Benfica e FC Porto estão de olho em defesa brasileira do Sassuolo, lateral esquerdo Rogério tem dado nas vistas no clube italiano. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio revelou na noite desta terça-feira que Benfica e o FC Porto estão na luta pela contratação de Rogério. Se inscreva em nosso canal, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do nosso Benfica. E ao se inscrever, ativa o sino das notificações na opção Todas e aqui nesse canal, vou te deixar sempre informado de tudo. Continuando. O lateral esquerdo brasileiro, que vai adquirir nacionalidade italiana em breve, tem dado nas vistas ao serviço do clube italiano e pode dar o salto já neste mercado de verão. A mesma fonte garante que, além do do português, o Borussia Dortmund está atento à situação de Rogério, que cumpre a sexta época no Sassuolo. Formado no Internacional, Rogério mudou-se para a Itália em 2016, passando pela formação da Juventus antes de rumar ao Sassuolo. Tem contrato com a equipa de Emilia Romagna até junho de 2024. Coloque nos comentários, o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo, até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.